A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que não, acho que isso é sintoma só de ignorância. As pessoas leem um pouco Freud. Simone Beauvoir, evidentemente, foi a primeira feminista muito importante no Ocidente. E ela cita, eu não sei se ela cita Freud quando ela fala isso, não me lembro, acho que não cita. E as pessoas que leram Beauvoir não leiam Freud e a frase ficou como sendo delas. A frase é do Freud. O que ela significa? Significa que, na verdade, ela valeria para o homem também, mas o Freud está refletindo sobre a mulher. Porque a mulher, a menina pequena, ela passa por um complexo de masculinidade, ela passa por uma fase fálica, em que ela é, como diz Freud, a menina pequena, ela é um homenzinho. Não necessariamente ela é masculina de brincar com o menino, de lutar, pode ser, pode não ser, isso é indiferente. Ela é um homenzinho no sentido de que ela se sente fálica como menino. não é? Não é? Teve uma criança que ficou muito decepcionada de saber que não ia crescer o dela. Não é? Ficou muito, muito... Disse, mas eu queria, eu queria, eu queria. Assim, com uma ânsia. Não é? Então, tornar-se mulher é um atravessamento de, bom... A criança, a menina, o primeiro objeto de amor é a mãe, como é para o menino. Vou descrever um pouco esse atravessamento. Porque é o objeto que cuida, a mãe, o substituto da mãe, mas enfim, que cuida, que dá prazer corporal muito grande. Depois, o menino, ele se identifica com o pai, percebe que ele não pode ser o namoradinho da mãe, mas ele continua, digamos, numa heteronormatividade. Não estou dizendo que todos os homens têm que ser assim, mas... Ele continua procurando uma mulher, que tenha predicados, às vezes até parecidos com os da mãe, ou psicológicos, ou de caráter, ou físicos, enfim. A menina faz uma travessia dupla, que o primeiro objeto dela é a mãe. Do mesmo jeito, ela tem que renunciar. Porque a própria mãe, aos poucos, vai se afastando da criança. Se afastando no sentido do grude, né? Depois, uma hora, a criança vê que não tem mais a mãe só pra si. Então, isso já é uma primeira perda. Aí, a menina se volta pro pai. Ao contrário, né? Pro genitor do sexo oposto. Mas também não vai ser o pai. Porque o pai também é incesto. Então, ela tem que voltar pra outro homem. Ela tem um trabalhinho a mais. O menino sai da mãe, se identifica com o pai, mas já começa a olhar pra outras mulheres. E a menina teria um trabalhinho a mais. E se tornar-se mulher, tem a ver com o trabalhinho a mais. Quer dizer, além de deixar essa primeira fusão incestuosa e homossexual pra ela, né? E ir pra um amor heterossexual. Eu friso o tempo todo que eu tô falando no sentido normativo de um desenvolvimento. Não que esse seja o correto, tá? Mas normativo no sentido que a média estatística, a norma estatística cai mais aí. Então, ela iria pro pai. Aí, o pai também é da mãe. Então, ela tem que fazer um terceiro movimento. O Freud tira uma conclusão disso que eu acho errada. O exame do complexo de Édipo confere. Quer dizer, não sou eu que vou decidir, mas me parece que até hoje ninguém diz que não é assim. Mas aí ele diz, por isso a mulher parece que fica exausta nessa travessia, a menina. E aí tem uma observação que ele faz, que um homem de 40 anos ainda parece um jovem com muita vida pela frente. E uma mulher de 40 anos parece quase uma velha. Parece acabada. E ele diz como se a longa travessia edípica tivesse esgotado suas forças. Talvez isso não seja um erro empírico. Talvez as mulheres da geração de Freud com 40 anos fossem umas matronas. Mas não por causa da travessia edípica, a meu ver. É porque as mulheres não tinham nenhum outro destino a não ser a maternidade. Então, imagina o desalento, o tédio, não vou chamar de depressão, mas a chatice da vida de uma mulher. Depois que ela já teve os filhos, já amamentou, já criou e eles já não precisam mais da maternagem. É uma vida desinteressante. É uma vida chata, em casa, fazendo tricô, fazendo tarefinhas domésticas. Então, talvez esse envelhecimento precoce que o Freud observava está superado. Hoje, tanto faz. Uma mulher de 40 anos, ou de 50, ou de 60, ela não parece mais velha do que uma mulher de 40, 50 ou 60. Porque a vida também continua fazendo os olhos delas brilharem, digamos assim, com ou sem amores, édipos. É a vida. Freud jamais poderia ter imaginado outros gêneros. Realmente estava, com uma diferença de um século, estava totalmente fora do alcance dele. Mas, veja, me parece, acho que vai ter que surgir muito estudo ainda, inclusive da psicanálise dessas diversas formas de, não só de escolha sexual do desejo, mas de escolhas performativas também. Hoje é muito interessante. Uma mulher pode querer ser um homem e se vestir, se operar, tirar os seios. E pode, por exemplo, não querer possuir mulheres. Pode querer ser possuída por um homem. Um homem pode ser homossexual, não querer ser feminino e ser muito masculino na sua parceria com outro homem. Então, os gêneros e os transgêneros não necessariamente mudam a sua sexualidade. Um homem pode se vestir de mulher, como é o caso da Laerte, que eu conheço bem e gosto muito e admiro a coragem e gosto muito como artista também, que ela é. Conheci quando ele era ele. E pode não necessariamente ter uma escola homossexual ou amorosa. Então, o interessante é a gente perceber que o psiquismo humano e como a sexualidade, e isso Freud afirma, parafraseando o Leonardo da Vinci, é coisa mentale, diz ele, é uma coisa daqui, não é uma coisa daqui. Como a sexualidade é da fantasia, você pode inventar e nem tenho tanta imaginação para imaginar quantas formas mais de gênero pode surgir, mas a sexualidade não necessariamente vai estar ligada ao gênero.